Estamos recebendo na Rádio Bandeirantes Raul Gil, um dos maiores apresentadores também da história da televisão brasileira. Raul Gil está aqui para falar sobre Silvio Santos. Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Infelizmente, para tocar nesse assunto, Raul. É um assunto que eu que tive uma grande amizade com Silvio, ele me ajudou muito. Uma pessoa que você falou aí, o Maio Beto falou, que chamava ele de patrão. Não era patrão de ninguém, era amigo de todos os outros. Ele é uma pessoa que revelou muitos, muitos artistas nesse país. E... Alô? Estamos te ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes e, claro, entendendo toda a sua emoção para falar de Silvio Santos nesse momento, Raul Gil. Sabe, é que é difícil para eu... Eu conheci o Silvio Santos quando ele começou como locutor comercial do programa Manel de Nóbrega na Rádio Nacional. Você imagina, era 1956, depois conheci o Silvio Santos com o seu programa na TV Paulista. E por eu cantar, imitar, contar piada, dançar, na época em que é difícil da vida dele, eu fui um dos mais convidados para fazer o programa dele, em branco e preto. E ele sempre sonhava em ter um canal de televisão. E o Silvio Santos, toda hora, toda vez que eu estava desempregado, ou precisava trabalhar, era só falar com ele e eu já voltava a trabalhar. Eu fui o segundo programa da TVS, que passou a ser o SBT. Eu fui um... O primeiro foi ele porque ele era sócio da TV Recon. E ele era sócio da TV Recon e o meu contrato era com ele, não era com a TV Recon. Quando ele foi, que ele ganhou a concessão da TVS, na época, ele levou-me para lá. E eu fui o segundo programa do SBT. Primeiro foi eu e o segundo fui eu. Olha, é difícil falar, né? Porque o Silvio Santos é... Na verdade, quem faleceu foi o cenoura Bravanel, porque o Silvio Santos nunca, nunca vai morrer. O Silvio Santos vai ser eternamente esse ícone, essa legenda da televisão não brasileira, do mundo. Porque o Silvio Santos era conhecido no mundo inteiro, pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua luta e por chegar onde ele chegou. Esse é o apresentador Raul Gil, que conversa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. O Silvio Santos costumava acompanhar a programação. Ele te ligava, Raul, para falar do programa? Como é que foi ao longo dessa trajetória toda? Ele ligava, ligava, na verdade, meu programa, ele nunca, nunca, nunca falou, faça isso, não faça aquilo. Ele me deixava à vontade, entende? Bom, eu fazia o programa e sempre fiz o programa, você vê que eu estou lá, esse ano aqui está completando 14 anos que eu estou no programa. Eu saí ainda, eu estava na Bandeirantes, saí da Bandeirantes em 2010 e estou até hoje lá no SBT. Ah, é difícil falar de Silvio Santos, viu? Porque, para mim, ele foi, apesar da minha idade ser quase a dele, veio falecer com 93 e iria fazer 94 agora, e eu estou com 86. Então, é difícil falar. O Silvio Santos foi um pai para mim, porque a nossa idade quase chegamos ali perto. Então, mas, na verdade, ele foi um pai, não só para mim, um pai para todos os grandes artistas que ele lançou. E ele tinha uma coisa muito especial, muito particular. Ele ajudava muita gente, muitos artistas que ficaram doentes. Ele ajudou muita gente e não queria que falasse nada, nada. Muita gente nem sabe disso, que, às vezes, financeiramente ele ajudou muita gente. E o Silvio Santos é uma pessoa que nunca mais, ninguém, o mundo inteiro, não vai esquecer o Silvio, principalmente o Brasil. Esse é o apresentador Raul Gil, que conversou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, repercutindo a morte de Silvio Santos. Raul, nossos sentimentos para você, dá para sentir na sua voz o peso dessa notícia. Muito obrigado por compartilhar essas histórias com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço vocês, muito obrigado pela atenção e desculpa com a coisa aí. Obrigado. Tem que se desculpar por nada. Raul Gil conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, meio-dia e 23 minutos, dia 17 de agosto de 2024. Um dia triste para o Brasil, a perda do apresentador e empresário Silvio Santos.